Sopa Sopa viu e se encosta o nego, pega o fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Sopa viu e se encosta o nego, pega o fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Esse nego tem um chamego, esse nego traz o repinto Sabe o que faço? Pega esse nego e caiu pra dentro Esse nego tem um chamego, esse nego traz o repinto Sabe o que faço? Pega esse nego e caiu pra dentro Olha, 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 olha eu Tô cheia de amor pra você Olha, 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 olha eu Tem cheiro de amor pra você Me deixou no ar aquele olhar Me eternizou Vou pros braços desse amor Vou pros braços desse amor Olha, 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 olha eu Tô cheia de amor pra você Tô cheia de amor pra você Olha, 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 olha eu Sopa viu e se encosta o nego, pega o fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Sopa viu e se encosta o nego, pega o fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Esse nego tem um chamego, esse nego traz o repinto Sabe o que faço? Pega esse nego e caiu pra dentro Esse nego tem um chamego, esse nego traz o repinto Sabe o que faço? Pega esse nego e caiu pra dentro Olha, 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 olha eu Tô cheia de amor pra você Olha, 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 olha eu Tem cheiro de amor pra você Me deixou no ar aquele olhar Me eternizou Vou pros braços desse amor Vou pros braços desse amor Olha, 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 olha eu Tô cheia de amor pra você Olha, 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 olha eu Tem cheiro de amor pra você Olha, 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 olha eu Tô cheia de amor pra você Olha, 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 olha eu Tem cheiro de amor pra você Olha, 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 olha eu Olha, 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 olha eu Olha, olha, olha eu Olha, olha, olha eu